Salve galerinha, volta mais um vídeo aqui no canal, eu sou o DNA e hoje vamos começar mais um ranking de Tekken 8 Beta Test Hoje vamos jogar com a famosa Katarina 2.0, na verdade é a Azucena, a rainha do café, então vamos brincar com ela um pouco, eu brinco um pouco na live para pegar um pouco da manha para fazer esse vídeo para vocês Então ela está aqui, a Azucena, cheia de energia, é isso, essa é a cena certa, então vamos lá, a Azucena já está pulando ali Então já deixa o seu like aí, toma o seu café, comenta aí o que você está achando do Beta Test da Azucena, você jogou? Eu joguei com poucas Azucenas, é meio chato enfrentar ela mesmo, mas ainda não achei ninguém jogando muito bem assim para falar, nossa, que isso? E foi mais desconhecimento mesmo, a Azucena, então vamos lá, a gente vai gravar algumas rankings aqui, algumas matches E deixa eu escolher um ali pra gente ficar no aquecimento, e eu estou com outro de novo, então não vai ter aquele problema do Feng Você está pensando em gravar outro vídeo do Feng, né? Porque, eu nem sei se eu já postei, na verdade, mas eu acho que eu vou gravar outro vídeo Então, se acontecer um vídeo que eu não estou contando problema, então é porque eu gravei outro Então é isso, quando aparecer alguma luta a gente volta, e é isso, se inscreve no canal para mais conteúdo de Tekken 8 e Tekken 7 ainda Com muito gameplay, vai ter alguns vlogs aí para essa semana, essas semanas aí também, se já não saiu algum vídeo desses aí E é isso, é isso, é isso, pessoal, está muito rápido dessa vez É o Rubens, não sei se é o Rubens que eu conheço, mas estamos indo aí Está bem mais rápido para achar partidas agora, né, desde o CNT, está muito melhor Nessa person, não tem nem o que dizer Não crês, não? Esse café é muito bom, mãe, você é louco É o primeiro lá que enfrenta no Beta Test, você acredita se quiser O que é isso? O cara mais buffado nele, né? Nossa, é o 파까 voando tem um pouco que eu te lado Nossa, é o weekly flutuando Acatra voando um pouco até lado crowder Eu sei só pra acabar, né? Jajaja Ai... Ih, caramba Eu vou criar o café perfeito para você Café perfeito Ih, já não quis a segunda, então vamos tentar achar mais uma, pessoal Então achar mais um é o Zou CD, não ir ali direito O Zou CD Mais um chinês para a gente bater Olha o counter Ai... Que isso, cara? Garantido para o back 1? Não pode ser Oh! Que cara cagado Dois vezes o menor round eu perdi O que é isso? Deu certo ainda O que é isso? Deu certo ainda O que é que eu estou falando, mano? Vou jogar um pouquinho melhor É um Charger que eu não sei jogar também, né? Acabei de print, tipo, joguei uma horinha, duas horinhas no máximo Ali, acho que nem isso, uma hora e meia No máximo Deu certo Sai Bateram no plus Não Ah lembrei do golpe maneiro Pra pegar os cara Oh Ah lembrei do golpe maneiro 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 Acho que parece que dá Então não vai ser tão chato assim Mas é legal Por enquanto tá legal Ah lembrei do golpe maneiro Ah lembrei do golpe maneiro Ah lembrei do golpe maneiro Não vai ser Isso é uma boa punição pra strings isso 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 isso